Por Jacinta Boulay publicado na CINCEA Alert. É justo dizer que a medicina é uma das maiores conquistas da humanidade. De encontrar plantas que podem diminuir a dor ou uma infecção até a produção de várias vacinas altamente eficazes em menos de 12 meses para um vírus totalmente novo, podemos estar muito orgulhosos de nossas conquistas como espécie. Mas podemos não ser a única espécie que sabe certas coisas da natureza que pode ajudar a tratar nossos males. Somos uma plataforma dedicada ao conhecimento que só poderá continuar a existir graças a sua comunidade de apoiadores. Saiba como ajudar. Um novo estudo apresentou a ideia de que os pardais vermelhos, passercina moméus, na China estão usando folhas de abicinto, artemisia verlotorum, em seus ninhos como um medicamento preventivo, para reduzir parasitas e ajudar seus bebês a crescerem. A conclusão de que os animais podem usar plantas medicinais em seu benefício não é necessariamente nova. Elefantes grávidas no Quênia comem uma folha específica para induzir o nascimento, enquanto muitos outros mamíferos usam plantas medicinais para se automedicar, às vezes para prevenir doenças ou simplesmente para se sentir melhor uma doença. Mas ainda é bastante surpreendente que um pequeno pardal saiba que algumas plantas são mais importantes do que outras para a proteção contra doenças. Na China, os pardais vermelhos incorporam folhas de abicinto em seus ninhos. Na mesma época em que a população local pendura abicinto em suas portas como um costume tradicional durante o Festival do Barco do Dragão, escreveram os pesquisadores em seu novo estudo, liderado pelo ecologista Kancho Yang da Universidade Normal de Ainã. A crença de que esse comportamento confere proteção contra problemas de saúde é apoiada pela descrição de compostos antiparasitários no abicinto. Foi sugerido que a incorporação de folhas frescas de abicinto em ninhos pode ter uma função semelhante para pardais. Um ninho de pardal vermelho com abicinto. Crédito, Yang Gechow, Corrente Biologia, 2020. Para tentar provar isso, a equipe montou 48 pares de caixas ninho, um par com 5 gramas de abicinto e outro com 5 gramas de bambu. Assim que os ninhos começaram a serem ocupados por pardais vermelhos, os pesquisadores também adicionaram mais abicinto, mais bambu ou não colocaram nada a cada dia, e pesaram quanto abicinto os próprios pardais traziam para o ninho. Usando uma série de experimentos comportamentais, mostramos que os pássaros procuram ativamente locais de nidificação próximos ao abicinto disponível e reabastecem os ninhos com folhas de abicinto frescas colhidas com base apenas no cheiro das folhas, diz o ecologista William Feeney, da Universidade Griffith, na Austrália. Os ninhos contendo folhas de abicinto tinham menor carga de parasitas. Ao diminuir o número de parasitas, como ácaros, os pardais que adicionam mais folhas de abicinto ao ninho produzem filhotes mais pesados e saudáveis. Agora, é importante notar que não podemos realmente dizer se os próprios pardais sabem que o abicinto é bom para seus bebês. Não é como se pudéssemos pedir a eles, e pode haver algum outro motivo para eles coletarem. Talvez mais pardais que gostaram do cheiro, usaram as folhas e, portanto, sobreviveram para transmitir seus genes semelhantes ao cheiro de abicinto. Mas a pesquisa é uma evidência mais sólida de que não somos os únicos que usam plantas, e outras coisas, para fins medicinais. Nossos resultados indicam que os pardais vermelhos, como os humanos, usam o abicinto como um remédio fitoterápico preventivo para proteger seus filhos contra problemas de saúde, disse Feeney. É preciso saber agora quem está imitando Quen. O artigo foi publicado na Corrente Biologia. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau!